Olá, tudo bem? A partir de hoje, os motoristas que trafegam pelas principais avenidas de Cuiabá devem ficar atentos. É que os radares eletrônicos passaram a mutar desde a meia-noite desta sexta-feira. Veja. Ao que tudo indica, a instalação da fiscalização eletrônica em Cuiabá já está pronta. Pelo menos, 17 equipamentos entre lombadas, radares fixos e móveis e avanços semafóricos receberam o crivo do Inmetro e estão operacionalizando dentro do que rege o Código Brasileiro de Trânsito. Além disso, o secretário de Transporte Urbano da capital, Antenor Figueiredo, garantiu que todas as vias estão devidamente sinalizadas e até dezembro, 100% da fiscalização estará nas ruas. Existe uma polêmica aí em relação às sinalizações, né? Mas se vocês observarem, todas as vias que estão com os equipamentos estão muito bem sinalizadas. O Código de Trânsito manda que, a partir do momento que você entra em uma via monitorada, você tem que ser avisado. E assim nós o fizemos. Todas as vias nossas estão com aquela placa gigantesca. Essa via está sendo monitorada eletronicamente. Então os motoristas têm que prestar atenção nas placas de sinalizações e a placa de limite de velocidade. Com R$ 39.800.000, o consórcio CMT está responsável pela execução dos trabalhos e devem instalar ao todo 44 lombadas eletrônicas, 44 radares fixos, 55 detectores de avanço semafórico, 30 câmeras de monitoramento, além de oferecer outros equipamentos e unidades de apoio. As multas podem variar de R$ 85,13, para quem ultrapassar até 20% da velocidade permitida e de quase R$ 575, para quem ultrapassar 50%. O secretário contesta que as medidas devam fomentar a temida indústria das multas. O consórcio não recebe por multa. O consórcio recebe um valor fixo do aluguel do equipamento. Quem vai receber as multas vai ser somente a Prefeitura Municipal de Cuiabá. E todo aquele motorista que se achar lesado pelo radar, que entre com recurso, inclusive na nossa página online da secretaria, já existe uma janela para você entrar com recurso via internet, sem precisar você vir aqui na secretaria. Esses recursos vão para o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, que é um fundo exclusivo da Secretaria de Trânsito e Transporte, que serve para fazer benfeitorias para o trânsito. Compras de equipamentos, manutenção da sinalização, até tapa buraco se for necessário, o fundo permite que a gente faça isso. Ou seja, é um fundo, é um dinheiro carimbado para benfeitorias do trânsito. Tem que ser revertido para o trânsito, não pode ter outro objetivo. O gestor também rebateu algumas manifestações de vereadores, que questionaram medidas adotadas pela pasta. A gente tem reação quando a gente se sente incomodado, né? Nós não estamos nos sentindo incomodados, mesmo porque nós fizemos tudo dentro da lei. Tivemos a maior cautela de colocar essas sinalizações juntamente com o acordo do Ministério Público, que também está nos ajudando e muito. Então, eu não tenho preocupação, a Prefeitura não tem preocupação nenhuma em relação a esses vereadores que estão falando aí que vai haver indústria de multa. A intenção nossa é reduzir o número de acidentes e reduzir o número de mortes em Cuiabá. Indústria de multa, com certeza, na nossa administração não vai existir.